Música Será entregue nesta quarta-feira em Brasília o prêmio Aeroportos Mais Brasil 2015 que reconhece a qualidade dos principais terminais do país. A escolha dos vencedores em nove categorias foi apontada pelos próprios passageiros de voos domésticos e internacionais em 15 terminais de grande movimentação no Brasil. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, ao todo foram ouvidas mais de 64 mil pessoas. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro de 5%. O objetivo da premiação é estimular a melhoria da prestação de serviços aeroportuários voltados para a satisfação dos usuários do transporte aéreo. De Brasília, João Pedro Neto. Obrigado. 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 Obrigado.